Essa porta da alegria aí, ó, vai sair por 10 reais um convite pra assistir todos os shows que estão indo da lua, ok? Eu quero ajudar pra vocês aí, ok? Beleza? Combinado assim? Eu vou postar no Facebook a data lá, ok? Fechou a coisa dele? Fechou? Vocês são doidos, vocês são malucos? Você e o Jair são malucos, vocês se entendem, né Jair? Vocês dois são loucos, gente, só reforçando o que ele falou aí, ó. Ele vai postar a data, vocês trazem seu veículo aqui, certo? Vamos adesivar o veículo, é no para-brisa lá traseiro, beleza? E vocês vão ganhar o convite e a entrada pra todos os dias de festa. Eduardo Costa, Bruno Marrone, todo mundo lá, beleza? Isso aí é o nosso amigo Jair e o Neno que estão fazendo esses treinos. Eu não faz isso não, mas esses caras são loucos. Obrigado, viu Neno? Obrigado, Jair. Vocês estão de parabéns, essa festa de vocês foi o seu sucesso. Já está com Deus, Nossa Senhora Aparecida, pode ter certeza de como está lá. E dentro de já, deixa eu agradecer aqui também, deixa eu agradecer meu amigo Ivan Sardes. Esse cara é meu amigo, é meu irmão, é meu parceiro. É muito tempo, né? O cara vai... É muito tempo, né Ivan? Embaribar, embaribar, embaribar e acompanhando o povo do seu garejo, o pessoal do Rio Roca e o tempo sempre junto aí. Beleza, Ivan? Beleza, Ivan? Ô, que dia bonito. Deixa eu agradecer também o pessoal da cocheira, né? O pessoal da cocheira está marcando presença aqui nessa festa maravilhosa. Obrigado, Mirtinho. Obrigado. O carinho que você tem para o pessoal e atender o convite do nosso amigo, o Nemo. Isso é bonito demais e mostra o companheirismo, né? E o nosso amigo aqui também, que vai fazer agora, né? Vamos arrebentar esse trem? Bora lá. Obrigado, companheira. Vamos lá, então. Obrigado.